Vindem ao curso e vindem em Tiago de Paratype, ouça melhor e suplega É o Rondinho Vindo de uma vida sofrida e hoje de desfrutar de tudo Quero gostar do invejoso quando o Lúdio é ficar puto Eu jogo a cena da quebrada, nós estamos sem evidência E ao invés de gravar, nós ajudamos a colar Já quando em mágoas, tomo um copo aqui comigo Os gangsters de verdade, pensar em negócio, não em inimigo Estamos gastando e hoje tentando, sem perguntar o preço Pra que se lamentasse, todo fim tem um recomeço Nós é o bonde, aonde chega consome, gasta é meu sobrenome Tu tá dispensando o quê? Nós só desce com um malote, a nossa firma é forte O rei do camarote foi o que eu me tornei Nós é o bonde, aonde chega consome, gasta é meu sobrenome Tu tá dispensando o quê? Nós só desce com um malote, a nossa firma é forte O rei do camarote foi o que eu me tornei Explore JR, PH Reggaeton, é o rodinho Vindo de uma vida sofrida e hoje desfruta de tudo Eu quero gostar do invejoso quando o Lúdio é ficar puto Eu jogo a cena da quebrada, nós estamos sem evidência E ao invadir, já vai, nós ajudamos Sem votar, quando em mágoas, toma um copo aqui comigo Dos gangsters, verdade, pensa em negócio, não em inimigo Tão por gastando e hoje tentando, sem perguntar o preço Pra que se lamentasse, todo fim tem um recomeço Nós é o bonde, aonde chega consome, gasta é meu sobrenome Tu tá dispensando o quê? Nós só desce com um malote, a nossa firma é forte O rei do camarote foi o que eu me tornei Nós é o bonde, aonde chega consome, gasta é meu sobrenome Tu tá dispensando o quê? Nós só desce com um malote, a nossa firma é forte O rei do camarote foi o que eu me tornei Nós é o bonde, aonde chega consome, gasta é meu sobrenome Tu tá dispensando o quê? Nós só desce com um malote, a nossa firma é forte O rei do camarote foi o que eu me tornei Meu dia, Diego, a mídia aceita, meu amor DJ Jô Jô, o rei das novinhas